Vamos tentar começar com isso aqui. A carta na manga do STF para um possível pedido de impeachment de Moraes. Então, isso é matéria da Globo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que a Globo começa a questionar um possível pedido de impeachment Alexandre de Moraes. Então, quando um cão, mesmo brincando, ele tenta te morder, você tem obrigação de repreendê-lo, mesmo brincando. Por quê? Porque o cão, ele está brincando. Na verdade, ele está te testando. O cão, ele quer saber até onde ele pode ir. Porque o cão, ele quer ser o alfa dog em cima de você. Então, quando ele está brincando, ele não está brincando. Ele está testando para ver até onde eu posso ir. E se você der mole, ele se torna o alfa dog e ele vai para cima de você e, na próxima vez, ele te morde. O Senado está testando, nesse momento, o STF. Isso é um teste. Eu quero ver até onde eu posso chegar. O STF está querendo rebater porque ele sabe. Isso é um cão que, se eu não fizer alguma coisa contra eles, a próxima ele me morde. A próxima vai ser uma mordida. E eu não quero ser mordido. Então, a gente precisa começar a botar na mídia que nós iremos cancelar até o pedido de impeachment. O Senado não falou impeachment. O Pacheco não falou impeachment. Da onde eles tiraram impeachment da cabeça? Eles tiraram impeachment exatamente do que eu estou falando para vocês. Ele vai, primeiro, jogar essa lei aí que não vai mudar em porra nenhuma. Desculpa o francês. Mas a próxima é a mordida. E eles sabem disso. E eles estão se protegendo da mordida. Eles não querem a mordida. Eles não querem isso. Então, isso que a gente tem que focar e entender nesse jogo de hoje. Isso aqui é só o começo. Só para você agora entender e falar Ah, agora eu entendo. Então, vale a pena? Sim, vale. Ah, então não é um teatro das tesouras? Não, não é. Não é. É um jogo que realmente de alfa-dogs que está todo mundo brigando com todo mundo para ver quem sai na frente. O Lira quer ser o presidente. Ele quer um parlamentarismo. O Pacheco quer ser o governador de Minas. O Lula quer ser o supremo deus dos petistas. E o Suprema Corte quer ser o dono do mundo. Então, os quatro estão brigando entre si para ver quem sobrevive essa briga de alfa-dog. Então, isso não é um teatro das tesouras. Isso é sério. O nosso gol, o nosso hino às ruas... Então, vamos entender. Isso aqui não é um cara, um youtuber. Não é um canal de direita. É a Globo falando de um possível pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Então, é a Globo. Vamos entender isso aqui. A Globo está falando isso. E aí, diz que tem uma carta na manga. E a carta na manga é isso aqui. Diante da recidente pressão do Senado sobre o Supremo Tribunal Federal, os ministros da Corte estão discutindo possíveis desdobramentos futuros. Escuta isso. Desdobramentos futuros. Um dos maiores desafios seria o avanço de um dos mais de 50 pedidos de impeachment contra magistrados que estão pendentes, com foco principal em Alexandre de Moraes, segundo a colunista Bela Magali. Bela Magali. Da Globo. Matéria da Globo. Apesar da tensão entre o tribunal e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os ministros acreditam que as chances de um pedido nessa direção ser efetivado são mínimos. No entanto, há receio entre alguns magistrados que o Pacheco possa adotar essa medida para engariar o apoio político em sua possível candidatura no governo de Minas Gerais. Caso ocorra, os ministros planejam julgar como inconstitucional qualquer pedido de impeachment contra um membro do STF. Então vamos entender aqui, vamos questionar isso aqui. Se você é novo do nosso canal, para você entender como é que a gente faz as nossas lives sempre quando você vê o nosso título Rumo à Virada do Jogo, essa live, até botei aqui errado, essa live é a live número 9, é o nosso podcast número 9. Se você não assistiu as outras, depois assista. Esse aqui é o nosso número 9. E a gente tenta botar uns pontos e debater esses pontos com você. Então vamos entrar nesse argumento aqui, nesse tópico primeiro. Bom, várias pessoas estão dizendo o seguinte, Fábio, pensa comigo, Fábio. O Pacheco criou uma briga com o STF. Mas vamos pensar, o que o Pacheco realmente fez? O Pacheco criou, ou passou no Senado, colocou para votação no Senado uma PEC, que essa PEC basicamente proíbe um juiz, um ministro da Justiça, os nossos togados, de tomarem uma decisão monocrática. Ou seja, o Alexandre de Moraes sozinho não pode dizer, ó, você está isso, você está aquilo. Sozinho ele não pode. Pode. convenhamos, eu e você, esses togados, eles concordam com quase tudo. Então qual a diferença real em um juiz não poder tomar uma decisão autocrata dele e tomar a decisão, porque lembra que essa lei não é uma unanimidade. Porque se fosse assim, o Pacheco fizesse uma lei e falasse assim, ó, a partir de agora, para vocês trocarem uma lei que foi passada no Senado, na Câmara e pelo presidente, pelo executivo, a única maneira de vocês barrarem essa lei seria com a unanimidade do Supremo. Ele não falou isso, ele falou com a maioria, ou seja, eles precisam de seis. Aí eu pergunto para você, ele não tem seis? Claro que tem. Claro que tem. Quando colocaram os votos para o Daniel Silveira, eram mais de seis. Quando colocaram os votos agora para prender as pessoas por 17 anos, eles tiveram seis. Tá bom. Então qual é realmente o problema, já que essa lei não irá realmente tirar o poder da Suprema Corte? Se essa lei não vai tirar o poder, porque nós sabemos que eles têm seis juízes que concordam e todo mundo é puxa-saco do Alexandre Moraes e eles fazem o que ele quer, então por que essa lei está incomodando tanto aos ministros da Suprema Corte? Bom, aí está o ponto para que vocês entendam. Essa lei está incomodando tanto porque porque os juízes acreditam que se você abrir a brecha para qualquer lei contra o Supremo a próxima será um pedido de impeachment. Está entendendo o que eu estou falando agora? Não é essa a lei. Eles não estão com medo desta lei. Eles estão com medo do que se essa lei passa, se essa lei entra em vigor, eles terão o gostinho da vitória. Eles terão o gostinho, aquele medo ele é rompido, aquele medo é quebrado, a barreira do medo, a barreira do poder autoritário, ela se rompe. E uma vez isso se rompendo, a próxima ação é a cabeça na bandeja. Então eles sabem disso. Então eles querem parar antes que isso que abra a porteira. Porque essa primeira lei é a primeira lei que nós já vimos acontecer contra. Já leu aquele ditado que quando você tem medo, você deve enfrentar aquilo que você tem medo para vencer o medo? Eles têm medo do STF. Eu falava para vocês há quase um ano atrás que isso iria acontecer. Você segue meu canal há mais de um ano, você sabe. Eu lembro que hoje de manhã nós fizemos um vídeo e eu falei exatamente isso há mais de um ano atrás. Que nós tínhamos, as pessoas pensaram que estava todo mundo em colúio com o Lula. E o Lula tinha comprado, o Congresso Lula tinha comprado, o Senado, Câmara, STF, geral. eu falei para vocês, eu não acredito nisso. O que eu acredito na minha análise é que nós temos três, quatro alfa-dogs. Eu sou uma pessoa que tem um cães na minha casa, um dos cães se tornou o alfa, é o cão que manda. Não pode ter dois alfas, só existe um. E no caso, nós temos o Lula, que é um alfa-dog, um dog vira-lata, mas é alfa, desculpa aí por insultar os vira-latas. Aqui foi um insulto ao cachorro. Eu peço perdão aos cães por ter chamado vocês de Lula. Porra, me sinto até mal. Me senti até mal agora de chamar o cachorro de Lula. Cara, que insulto. Desculpa os cachorros. Então, você tem o Lula, que é um alfa, aí você tem o Alexandre Moraes, que é um alfa, você tem o Pacheco, outro alfa, e você tem o Lira, que é o alfa. Então, são quatro alfa-dogs. E todos eles provaram o poder. Eles têm um gostinho de poder na boca. Eles provaram o poder. E quando você prova o poder, você não quer mais largar o poder. Então, eu falei pra você que ia chegar um ponto que porrada ia comer. Que Lula ia querer tomar o poder do Xandão, o Xandão ia querer tomar o poder do Lula, e Lula ia querer tomar o poder do Pacheco, o Pacheco ia tomar o poder do Lira, e é todo mundo lutando pelo poder. E virar essa zona que virou agora. O que nós temos agora é uma luta pelo poder. É todo mundo querendo poder. E o que acontece é, o Lula, na minha opinião, isso sou eu dizendo, e agora a mídia, engraçado, começa a concordar com o que eu venho falando a semana toda, a mídia agora começa a falar o que eu tava falando, que o Lula, ele é um agente duplo, que quis dar um golpe, entre aspas, no STF. Ele foi por trás do STF, fez um acordo com o PT, que provavelmente fez um acordo com o Pacheco, pra passar a Sapec, para tirar o poder do STF, porque o Lula é um alfa dog, tem medo do outro alfa dog, que é o Alexandre de Moraes, que vai apontar o canhão pra ele, então ele tá com medo, então ele precisa cortar as asas do Alexandre de Moraes, só que ele não pode declarar a guerra diretamente, então ele tem que fazer a jogada no Senado, dizer, ó, a gente vota para essa PEC, a gente passa essa PEC, a gente corta as asas dele de uma maneira, já mostra pra eles, manda um recado, que agora, com mais de 50 pedidos de impeachment, a próxima pode ser o impeachment de um deles, se impeachment o Alexandre de Moraes, o Lula coloca um outro na Suprema Corte, já estão se falando nos bastidores que Lula, ainda que o Dino não é o favorito, o Lula, supostamente, vai escolher o Dino, e a escolha do Dino é pra parar o Alexandre de Moraes, supostamente, então a gente começa a ver esse dobro agente Lula funcionando, ele quer fazer, ele quer que passe isso, aí ele chega pros ministros e fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, não, 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 o líder do PT no Senado votou, mas nem falou comigo, conversa pra boi dormir, tanta conversa pra boi dormir, que nem os ministros acreditaram, e nem a grande mídia acreditou, porque conversa pra boi dormir, todo mundo sabe que o PT, o petista, eles têm um líder que é uma questão onde o líder petista, o Lula, é o único líder deles, ele é como um deus para o petista, é um fanatismo, eles são fanáticos pelo Lula, o Lula, de acordo com essa pessoa, não erra, é o fanatismo, cara, o empresário que ralou a vida toda pra fazer dinheiro, o petista diz, tem que taxar esse cara, esse cara é o culpado pela nossa miséria, esse empresário que fez toda a sua riqueza com trabalho e suor, ele tem que dar todos seus impostos, ele tem que fazer isso, aí você fala pra ele, o Lula gastou um bilhão em viagens, ah, mas isso foi investimento, o Lula comprou 89 mil com algodões de egípcios pra colocar esse rabo sujo dele, ah, não, isso é investimento, é investimento pra quem, meu filho? Ele tá comprando roupa de cama, é investimento pra quem? Não é investimento, ah, mas o empresário é o malvadão que tem que pagar sim, o empresário é o malvadão, esse cara que trabalhou a vida toda, suor, ele tem que dar o dinheiro dele, mas o Lula tá gastando seu dinheiro, ah, não, não, é investimento, investimento, é, o Lula é um tipo de Robin Hood que rouba dos pobres e os pobres continuam aplaudindo, a diferença é que supostamente na história o Robin Hood roubava dos ricos, o Lula rouba dos próprios pobres e os pobres ainda aplaudem, é um nível assim que a gente vive hoje, fanatismo, isso é fanatismo, é isso que acontece, agora vamos entender aqui algumas coisas, olha só como é que a mídia tem concordado, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes ligou pro Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima, os dois tiveram uma conversa muito dura e o Gilmar Mendes segundo as minhas informações, minha apuração, o Gilmar Mendes inclusive o Jacques Wagner não gostou porque o Gilmar Mendes disse o seguinte, olha, ou você foi um gênio ou foi um idiota, gênio se isso aí foi pra ficar com o pé em casa da canoa, agradar o Supremo e agradar o Senado, mas não foi isso que aconteceu, o que aconteceu é que o governo acabou ficando ruim com todos os lados e portanto o Gilmar Mendes chamou o líder do governo de idiota, então a coisa está indo mal e o que que a gente vê? A gente vê que o Supremo está se sentindo traído, por quê? Porque a eleição do Lula dependeu do Supremo, a vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve dependeu do Supremo e o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia, essa é a posição deles. Então, o STF se sente traído, o STF concorda que o Lula é um agente duplo, o Lula fez a jogada e eles também concordam que a traição é porque o STF ajudou na vitória do Lula, é o que eles dizem, e todos nós sabemos disso, só que a mídia não falava isso, a mídia não falava isso abertamente, a mídia tinha escondido isso do povo, mas agora a própria mídia fala abertamente e nós vimos, cara, eu poderia fazer uma live de cinco horas só mostrando esse tipo de coisa, como que a Suprema Corte tem um grupo, tipo, é uma espécie de grupo de WhatsApp com um jornalista, onde eles estão batendo papo, é uma coisa assim inacreditável, você nunca viu isso nos Estados Unidos, onde o juiz da Suprema Corte está batendo um papo com um jornalista na televisão, e aí eles falam, o pensamento deles, é uma coisa assim de outro mundo, a Suprema Corte dizendo que, claro, que o líder do PT sabia, ou ele é um idiota ou é um gênio, o gênio por quê? Porque ele está fazendo o agente duplo, e claro, como eu falei para você, quando o ministro chama o líder do Senado do PT de idiota, ele está chamando o Lula de idiota, ele está chamando o Lula de idiota, ele está falando com o líder do PT, o líder do PT é o Lula, o líder do PT não é mais ninguém, ninguém manda no PT senão o Lula, nada acontece no PT se não passa do Lula, então ele se refere ao Lula que está com um pé numa canoa e um no outro, é o Lula que está com um pé no Senado e um no STF, é o Lula que está dando uma Dijon sem braço e por trás está apoiando o Pacheco para tentar o governo de Minas, então é muita jogada acontecendo, tem muita coisa, cara, tem muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo e a gente precisa observar, os ministros dizem que eles vão impedir o impeachment, eu falei para vocês hoje mais tarde desculpa, no vídeo de hoje de manhã mas no finalzinho do vídeo eu dei uma explicação que eu quero que vocês entendam e a gente vai parar e bater um papo sobre isso, cara, eu já vi isso na minha vida, você já viu isso na sua vida, os ministros falaram que eles estão unidos e fortes e se chegar um pedido de impeachment para qualquer dos ministros eles vão se unir e vão votar contra o impeachment e dizer que o impeachment é inconstitucional, ou seja, é isso que eles estão falando mas eu digo para vocês na hora que a merda cai no ventilador eles todos saem ninguém vai ficar junto com ninguém no momento que o Senado botar o pedido de impeachment de Alexandre Moraes e se esse pedido for aceito se for votado no Senado e realmente passar ninguém vai ficar do lado do Alexandre Moraes dizendo a gente vai fazer uma luta que ninguém vai lutar por ele ninguém vai lutar por ele todos os outros vão baixar o facho e deixar ele cair sozinho eu já vi isso na minha vida toda eu vi e posso dar exemplos olha o que aconteceu com o Daniel Silveira quem é que caiu junto com o Daniel Silveira não estavam todo mundo junto caiu sozinho quando o fogo cai pra cima todo mundo sai e o cara fica sozinho ainda mais quando se trata de uma pessoa que não tem carisma de uma pessoa que é um egocêntrico uma pessoa que se crê Deus uma pessoa que dá porrada em todo mundo uma pessoa que é totalmente que ninguém gosta então agora todo mundo fala mas na hora que o ventilador bater na bostinha meu amigo vai sair todo mundo ele vai ficar sozinho a cabeça dele vai ficar na bandeja sozinha entendo o que eu tô falando pra você não estou dizendo que isso vai acontecer porque eu não sei se o impeachment vai acontecer mas se o impeachment acontecer eu acredito que ele fica sozinho esse negócio que a gente vai lutar e não vai ter impeachment porque primeiro uma coisa que conversa mole é essa de não ter impeachment que conversa mole é essa quem manda quem faz a lei é o povo brasileiro agora os ministros podem ter opinião como eu tenho opinião como você tem a sua opinião mas a opinião a opinião do ministro da suprema corte vale o tanto quanto a sua ou a minha ele é um cidadão como você e eu a opinião dele agora se o senado abrir um processo de impeachment e for votado para o impeachment meu amigo eles não vão ficar do lado do Alexandre de Moraes vai cair sozinho agora a gente pode debater se isso é bom ou ruim não sei porque se o Alexandre de Moraes caiu o Lula escolhe mais um vai trocar seis por meia dúzia não sei isso aí já é outro assunto que a gente tem que pensar lá na frente mas eu falei para vocês que o problema é que muitos de nós da direita vamos ficar numa sinuca de bico por quê? porque o futuro do Brasil ele mostra ou o Lula derruba o Xandão ou o Xandão derruba o Lula e você fica em qual lado? a gente vai torcer para a briga a gente vai comer pipoca e torcer para a briga porque é muito complicado você escolher um lado desse é complicadíssimo a gente fica na sinuca de bico caraca mano eu não sei eu não sei para que lado que eu vou o Alexandre de Moraes quer derrubar o Lula o Lula quer derrubar o Alexandre de Moraes eu vou torcer para quem? é tipo França e Argentina na final da Copa do Mundo eu queria que desse 0x0 para sempre que acabasse aquele jogo 0x0 não sei para quem que eu vou torcer não sei mas é uma situação complicada uma situação complicada nós fizemos uma matéria outro dia sobre uma matéria da Veja dizendo que o Lula queria sim colocar o Dino como ministro da Suprema Corte para o Dino combater o Alexandre de Moraes porque na cabeça do Lula ele entende que eu sou você amanhã ou seja o Lula entre aspas é o Bolsonaro amanhã ou seja como o Alexandre de Moraes foi para cima do Bolsonaro amanhã o Alexandre de Moraes irá para cima do Lula então o Lula acha que isso vai acontecer então é lógico que a visão do Lula é enfraquecer a Suprema Corte para se proteger não é para proteger eu e você nunca foi nunca foi é para proteger a ele então é claro que ele é um agente dobro um agente duplo que está trabalhando dos dois lados ele não convenceu ninguém com essa conversa mole de que ele ah eu não sabia de nada claro que ele sabia é claro que ele sabia mas é complicado é complicado a gente cara mas é então a primeira parte da nossa live eu acho que essa análise eu gostaria que você pensasse entendeu o motivo pelo qual o STF está apavorado não é com essa lei que essa lei abre uma brecha abre um precedente que a próximo pode ser um pedido de impeachment é isso que está acontecendo exatamente isso que está acontecendo eu lembro por exemplo quando você tem cães eu tenho cães eu tenho cães eu tenho cães Obrigado.